Será lançado na noite dessa quarta-feira o documentário Nossa História. A obra é sobre as produções em vídeo de dois amigos de Teó Flotone, apaixonados por fotografia e vídeos. Juntos, eles produziram filmes sobre fatos e situações históricas da cidade. É, aí nós também gostamos dessa pauta, né, Fantone? Muito bem, Nicomédi, quem vai falar sobre esse projeto, sobre esse feito para Teó Flotone? Eu não vou falar quantas habilidades o Cristiano Salazar tem, não. Mas era o produtor e eu vou deixar. Cristiano, o que vocês vão apresentar? Bom, antes eu quero agradecer mais uma vez a TV Leste, principalmente o Balanço Geral, nosso amigo Nicomédi, que sempre dá espaço para a gente falar de arte e cultura aqui. É um acervo cinematográfico que foi feito desde a década de 1940, pelo senhor Mauro, que também trabalhava no Cine Palácio aqui em Teó Flotone, e ele veio documentando-os em filme, em formato de cinema, em fita de filme, vários acontecimentos que aconteceram durante 20, 30, 40 anos, e pouco antes dele partir, dele morrer, ele deixou comigo esse acervo para que eu recuperasse tudo isso. Sete anos após, eu consegui finalmente digitalizar tudo isso, e agora nós vamos apresentar para a nossa sociedade todo esse acervo. Já teve um parceiro com ele também. É o seu Chico e Matá, que era sócio dele, inclusive eles tinham salas de cinema nas periferias da cidade, quase ninguém sabe disso, apresentando filmes para as pessoas que não podiam pagar, para os cinemas mais caros no centro, e eles faziam lá essas apresentações dos filmes em 16 milímetros. E fizeram várias produções também de cinema mesmo, roteirizado. Um curta-metragem e dois longa-metragens, que foram distribuídos para várias dioceses do Brasil afora, porque eram temas bíblicos que eles usavam em cima de parábolas de Jesus, adaptados para os dias atuais. E esse documentário, você pode lembrar alguma passagem histórica, algum fato que te chamou a atenção? Muitas coisas chamam a atenção, mas a gente vê aqui as coisas, os carnavais daqui da região de Italfotone, de rua, muito efervescente, a gente não sabia. É muito interessante ver também o centenário da cidade, visita de Juscelino Kubitschek, governador Magalhães Pinto, Inauguração do Automóvel Clube, Italfotone, Inauguração do Aeroclube Antigo, os primeiros aviõezinhos a posar aqui. E é muito interessante observar também nos filmes antigos que todo mundo é magro. A gente ficou bem surpreso com isso. Todo mundo é magrinho, todo mundo bem vestido, todo mundo magro. Parece que ninguém tomava refrigerante, nem comia biscoito ou chips. Todo mundo andava muito a pé. Mas esse acervo é muito interessante pelo resgate da história e o resgate da nossa honra de estar dignificando aqueles que vieram antes de nós e deixaram um legado. Isso tudo é muito importante para a sociedade de um modo geral. Cristiano Salazar, a exibição desse documentário. Nós estamos fazendo uma apresentação, uma prestação de contas para a Secretaria de Cultura da Prefeitura, que disponibilizou recursos através da Lei Paulo Gustavo. Mas nós vamos disponibilizar tudo isso a partir da próxima quinta-feira no YouTube, para que todo mundo possa acessar. Mas a apresentação é na CDL amanhã. A apresentação é na CDL amanhã, com um vídeo documentário contando essa história. Ok. Agradecer ao Cristiano. Ônico Médio, então, nós já temos aí algumas imagens que estão sendo exibidas aí, mas, evidentemente, amanhã, a partir das sete horas da noite, na CDL, uma apresentação completa desse resgate, nossa história. E é importante que as pessoas vão poder se ver, ou ver os parentes. Alguns vão poder se ver, ou os outros vão poder ver os parentes. Importante é o resgate, a cultura, da tradição. E importante é essa proteção da memória de Teófilo Antônio Necomedes. Um abraço para o Cristiano, parabéns a ele, a ele por essa idealização, e deixar um desafio para ele, né, Fantônio? Daqui a dez anos, na outra amostra que ele fizer, que tenha lá um filme sobre você, Vitor Cunha, e sobre a minha pessoa, né? Os três mosqueteiros, né? E fazer aquele filme lá, resgatando a nossa história, né? Eu, Fantônio, e Vitor Cunha. Não sei o que vai sair nessa amostra, não, mas tá bom demais. Um abraço para ele, viu, Fantônio? Um beijo no seu coração. Eu amo o Teófilo Antônio. Sou cidadão honorário Teófilo Antônio, né? Eu amo essa cidade. Essa iniciativa cultural, a gente fica muito emocionado de falar disso. É coisa boa. Obrigado, viu, Fantônio? Depois você volta aqui no BG, espaço aberto. Vem comigo aqui.